Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia, nosso encontro. Vamos conversar sobre essas novas tecnologias hoje, como é que a gente pensa na mediação online e vamos também começar nossas práticas, ver mão na massa, procedimento inteiro, conhecer outras práticas também, como é que a gente faz na mediação familiar que não tem situação de crime, como é que a gente faz quando tem uma situação de dano ou crime, como é que a gente implementa um círculo, então a gente vai trabalhar agora nesses próximos dias, nossos próximos últimos encontros aqui, só prática, para vocês conseguirem enxergar um mundo de possibilidades na atuação dentro da área de família. Hoje a gente vai conhecer as ferramentas online, vamos descobrir que a gente hoje, quando a gente vai para o mundo online, a gente tem um quarto, um quarto participante, um quarto elemento, vamos discutir aqui as vantagens, as desvantagens, as nossas percepções e isso é muito importante, porque quando a gente está na prática, na verdade, a coisa é diferente e quando a gente vai para o online é mais diferente ainda, né? O mundo online, ele tem grandes vantagens, mas tem grandes desvantagens, né? E a gente vai começar com o nosso check-in, né, Rê? E o nosso check-in é perguntando para vocês como é que vocês se comunicam na internet. E aí vocês podem abrir os áudios, escrever como é a comunicação de vocês na internet. Quem será o primeiro ou a primeira? Deixa eu ver se já tem alguém aqui no chat. Lá, Cúnica. Tereza falou por escrito. A gente consegue identificar sentimentos, a gente consegue compreender bem a mensagem, quando a gente se comunica por esses meios eletrônicos. Alain fala que é limitada. Me atenho, deixa eu voltar aqui um pouquinho, me atenho ao necessário, não gosto de conversas prolongadas, pois geram deturpações. Luta falando que não, que é, né, com relação à minha pergunta, no sentido de se a gente consegue identificar emoções, se as comunicações são claras. Tereza falou aqui que tem problemas com áudios e vidas. Érica está falando que não dá para ter certeza dos sentimentos e emoções. Eliane fala favorável em época de pandemia, por escrito áudio e vídeo. Eu vou confessar para vocês uma coisa aqui. No início, para mim, era muito difícil me comunicar na internet, né, porque quando é uma coisa escrita, as pessoas, às vezes, a gente tem ruído, as pessoas não compreendem. Então, assim, quando há comunicação escrita, para mim, muitas vezes a gente percebe o ruído. Mas quando tem áudio e vídeo, é um pouco melhor. Mas, assim, às vezes eu sinto que eu não tenho tanta conexão com as pessoas, quanto eu tenho presencialmente. Vamos ouvir vocês aí, que eu já dei a minha percepção, né, Rita? É, Tamiris diz aqui, ó, evito a escrita. Antes dela, tem Débora, sim, no entanto, limitada. A Jéssica fala que acha difícil compreender 100% o que o outro está passando. contato visual mais interessante. A Tamiris fala, evito a escrita, pois, através de áudio, possível melhor compreensão. A Poli fala, me comunico através da escrita e áudio. Eliane também colocou aqui, ó, é favorável época de pandemia por escrito, áudio e vídeo. Assim, ó, é... Eu aprendi a me comunicar, né, pelos meios eletrônicos. E eu sempre disse, em todos os espaços em que eu estive, né, que... Porque eu já tenho um tempo de ter estudado essas questões de tecnologia e como é que elas iam entrar em nossas vidas. Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido e de uma forma tão difícil, né, porque a gente precisou compreender melhor os processos tecnológicos por conta da pandemia, né, em razão do afastamento. Ou você se conectava, ou você estava ali, né, em vídeo, ou em mensagens, utilizando essas plataformas todas, Zoom, Meet, dentre outras, ou você ficava para trás, né. E aí eu até me questiono muito, é quem não consegue acessar a tecnologia, porque, inclusive, é o perfil de muitos assistidos da Defensoria. Eu tenho um projeto que eu estou conversando com algumas pessoas, e uma das nossas maiores limitações nesse projeto, a app que eu ia implementar, porque a gente vai aguardar um segundo momento, é exatamente essa, porque o público são pessoas vulneráveis, né, que não têm condições econômicas, e como é que elas iriam acessar as plataformas digitais para ter acesso ao projeto. Então, aí, ao mesmo tempo que eu sei que as tecnologias são necessárias, elas vieram para, né, atender muitas necessidades, eu também tenho consciência de que tem uma boa parte da população, que não tem crédito não, gente, não tem Wi-Fi disponível, né. Então, essas questões é que me deixam inquieta, principalmente quando a gente vai falar de mediação online. Então, eu tento me comunicar da melhor forma possível, inclusive eu utilizo muito do processo da comunicação, né, da escuta ativa, da escuta dinâmica, da comunicação não violenta, quando eu vou mandar um áudio, quando eu vou mandar uma mensagem. Eu leio e releio várias vezes para ver se não tem uma palavra que tem uma interpretação diferenciada. E, às vezes, até coloco embaixo, você me compreendeu, me fiz entender, e, às vezes, eu faço um resumo do que eu disse, eu digo aos pontos que eu queria tratar esse, 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 porque, né, depende do que você está falando, as pessoas não leem, não escutam também. Então, assim, eu acabei aprendendo a lidar com esse meio de comunicação, né. E eu acredito que eu tenho tentado ser assertiva, né, nos meus processos mais objetivos também. Não mando áudios muito longos, não mando textos muito longos, e, às vezes, eu faço um sumário, né, um resumo ali, uma súmula, desculpa, uma súmula, um resumo do que eu quero, listo, às vezes, para as pessoas compreenderem exatamente e tentar atender a um pedido, a um desejo. Um outro ponto com relação à comunicação é que eu não discuto em WhatsApp, eu não discuto em vídeo, se quiser conversar comigo sobre algum tema, eu prefiro andar presencialmente. E aí me traz uma outra inquietação com relação a isso, porque, como vocês já colocaram aqui, é como é que as pessoas estão lá, né, que eu não consigo ver, sentir, perceber, e eu me preocupo muito com a vida do outro. Então, eu paldo muito as minhas palavras, eu deixo de dizer algumas coisas, inclusive, na minha comunicação online, para não ferir o outro. Eu não sei como é que está o outro do outro lado, se está bem, se está no bom dia, se está no mau dia. Quem é da área de psicologia sabe, a linha entre a sanidade e a loucura é muito fininha, então pode ser uma palavra, pode ser um estopim para machucar alguém. Então, eu tenho muito cuidado nessas conversas online. Eu busco realmente paldar e ajustar. A Alain também está... Alain, oi. Já tem uma coisa. Hoje, o que aconteceu? Por exemplo, é como o teu regente disse, tanto ela quanto eu, a gente vem trabalhando com a questão das novas tecnologias há muito tempo, né? Eu assumi a gestão do curso de Tecnologia de Segurança Pública, que é totalmente online, há sete anos atrás. E, mesmo assim, fizemos uma fase de graduação juntas, inclusive, em mídias digitais, pensando nesse mundo digital, por conta das mudanças que tinham isso há seis anos atrás. Mas, assim, é difícil, é muito difícil, é como a Rejane falou. E a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Eu, como Rejane, eu ainda evito, né? Eu não gosto muito de mandar áudios. Eu tomo muito cuidado, porque, muitas vezes, a gente está com pressa. E aí, já aconteceu várias vezes comigo, escrevo em caixa alta, e essa escrita de caixa alta tem um significado para algumas pessoas, como se você estivesse brigando, aí eu boto embaixo. Perdão, eu escrevi em caixa alta para a pessoa saber que eu não estou chateada, porque a gente tem que saber que a comunicação na internet é completamente diferente. E, com relação à questão da mediação, a gente tem que pensar muito nessa questão do acesso. A inclusão digital é um processo ainda. Então, essa é uma preocupação grande com essa questão da inclusão digital. E, assim, a pandemia, ela trouxe, vocês trocaram muito nesse ponto, acho que vale a pena a gente falar sobre isso. A pandemia, ela trouxe uma coisa muito boa para a gente. Ela acelerou esses processos, mas, ao mesmo tempo que ela foi boa, ela também foi ruim, porque a maioria das pessoas não estavam preparadas para isso. E a gente vê, por exemplo, um exemplo que aconteceu na Ufiba para que nós voltarmos às aulas online. Nós temos um grande número de alunos que estão em situação vulnerável, tal qual os assistidos que a gente tem na defensoria, no observatório. E a universidade teve que disponibilizar meios para que essas pessoas pudessem assistir a aula, dar chips para todas as pessoas, para que elas pudessem ter uma quantidade de dados, que é uma questão que a região tocou aí. Então, assim, a gente tem que pensar que o nosso assistido não vai ter esse suporte de ninguém. E que são assistidos que estão lutando ali, na maioria das vezes, para ter o que comer, para poder pagar seu aluguel. Então, essa é uma realidade muito forte para a gente que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E, não obstante, é uma outra questão, a questão cultural. A cultura da internet não é para todos. E pensando assim, por exemplo, nas pessoas que estão na faixa dos 50 anos em diante, inclusive. Tem dificuldade, muita gente dos 55, 56, a partir dos 50 anos, têm dificuldade de lidar com a internet. Se a gente pensar nos pais da gente, nos de vocês, alguns de vocês são bem mais novos, mas, com certeza, vocês têm pais que têm dificuldade de ligar, de usar a internet, de acessar mídias digitais, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe, minha mãe é uma magistrada abosentada, mas, assim, ela teve necessidade, por exemplo, de entrar em alguns processos judiciais, que ela é parte. Ela tinha dificuldade de clicar no link, gente, de botar para funcionar aquilo dali, de se centralizar na tela. São coisas que, para determinadas pessoas também, e eu estou falando de uma pessoa que tem uma formação acadêmica, educacional, um nível socioeconômico mais alto, mas pensem aí numa pessoa que está na situação de vulnerabilidade socioeconômica, que já vai ter as dificuldades decorrentes do Estado Social, do lugar de pertencimento dela, do nível educacional, ou seja, várias coisas, e muitas vezes não se soma à questão da idade. Então, a gente tem que pensar muito nisso também. Aqui no chat, ainda o pessoal está falando que evita a escrita, através de áudio, é possível a melhor compreensão. A Poli comunica através da escrita e áudio. O Alan falou que evita se comunicar de forma abrangente em redes sociais, como Instagram, YouTube e Twitter, pois os danos são maiores que os benefícios. A Paula está aqui confirmando a questão da exclusão digital, que ficou muito evidente no período da pandemia, e a Erika também está confirmando aqui essa fala, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje, principalmente pensando na realidade da defensoria pública. Vou trazer, e Ana também, algumas situações que já foram implementadas durante a pandemia, e aí a gente pensar também como a defensoria também trouxe, trabalhou nesse período, porque eu sei que vocês fizeram atendimento online no período da pandemia, e como é que se realiza, porque minha preocupação maior é o procedimento, sabe? É ter qualidade no procedimento, e ainda tem um outro ponto quando a gente fala de família, que é a segurança das pessoas. Eu vou falar aqui de um caso que aconteceu recentemente com relação à mediação online, desses já tiveram vários, mas eu só vou falar sobre um exemplo que teve recentemente que a gente precisa cuidar para evitar dentro desse espaço tecnológico, tá? Querem colocar mais alguma coisa com relação a isso? A gente pode avançar. A gente vai trabalhar ainda no módulo 3, esses aspectos de lâminas práticas da mediação familiar, conversando sobre os recursos das plataformas eletrônicas, os benefícios, e também ver quais são os pontos que a gente precisa cuidar para não criar nenhum tipo de desconforto ou até insegurança para os assistidos, e também para o mediador ou a mediadora que está ali, tá? Porque os mediadores e mediadoras estão primados em um código de ética, certo? Então, esse código de ética também fala muito sobre o comportamento do mediador e da mediadora. Não é porque está no online que eu vou me comportar de qualquer jeito e de qualquer forma. E eu ainda penso assim que no online o escuidado ainda tem que ser 100%, sabe? Não pode ser 99, não, tem que ser 100. Por conta de tudo agravado hoje, tudo cai na rege. Olhe como está o judiciário, vou trazer o exemplo judiciário, quantos vídeos a gente tem assistido de comportamentos de operadores do direito de forma inadequada que tem causado, assim, turbilhões de confusão e de divergências no mundo, né? Por conta da forma de se portar. Uma coisa simples que gerou um rebuliço danado, que, né, um operador do direito colocou um quadro no fundo cheio de livros e aí ele de alguma forma precisou levantar e aí o negócio caiu, aí o pessoal fingindo que lê livro, você vê que tudo gera polêmica como a Alain colocou aqui, tudo é motivo de polêmica, de disse-me-disse. Então, primar pelo cuidado, pela ética do mediador. Se no presencial já é necessário, no online ele é imprescindível. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Marcos falou assim antes. Oi. Refalou aqui uma questão que a gente não falou durante o curso. Refalou assim, no código de ética do mediador. Vamos falar um pouquinho disso até, que foi uma coisa que a gente não falou. A defensoria é uma instituição que não tem, na qual ainda não está institucionalizada a mediação de uma forma normativa. A maioria dos órgãos normatizam a mediação. Mas independente da normatização ou não, existe um órgão chamado Conselho Nacional de Mediação e Arbitragem, o NIMA. E o CONIMA, ele tem um código de ética do mediador que é o código de ética que é um código de sugestão para a maioria das instituições. Sejam elas instituições públicas, sejam elas instituições privadas. E na maioria das vezes, a gente, quando se refere ao código de ética em uma instituição onde não tem uma organização ou uma instituição, um local, onde não tem um código de ética específico, a gente pode, de uma certa forma, entender como código de ética é o código de ética a sugestão do CONIMA. Mas, independente disso, nós temos os princípios da mediação. E esses princípios da mediação, eles são muito claros. Eles, na verdade, trazem para a gente muita coisa. E eles mostram para a gente qual tipo e o padrão do comportamento ético que o mediador pode ter ou deve ter ou que espera-se do mediador. E isso é muito importante para a gente falar. Re, fale aí do chat. Obrigada, Ana. Marcos, que complementa aqui, dizem que antes ele não utilizava as plataformas de videoconferência para se comunicar online, mas com a pandemia teve de aprender a usá-las. Isso foi, na verdade, algo que entrou, invadiu as nossas vidas, sem dó nem piedade, sem perguntar se você sabe ou não usar. E as pessoas ali foram precisando entrar nesse processo. Como eu falei, eu conversava muito com meus alunos que eu já fui coordenadora de graduação híbrida, modalidade híbrida. E os meus alunos falaram, ai, meu Deus, fazer aula online que não serve para a gente. Isso é o futuro. Vocês precisam se adequar. As instituições de ensino estão cada vez mais buscando os espaços da tecnologia, porque a vida está, sabe, cada vez mais corrida. E vocês precisam ser mais intuitivos, precisam ser mais autônomos, não ter mais responsabilidade nos estudos de vocês, que é um convite também que essas modalidades nos ensinam, né, a ter autorespossibilidade com relação ao que você vai estar ali estudando. E eles diziam, não, não. E aí veio a pandemia e muitos mandaram mensagem para mim, professora, senhora é vidente. Eu falei, não, sou vidente não, misericórdia. Eu só, simplesmente, como já estava estudando essas questões de tecnologia, eu tive também o prazer de estar na equipe de Ana, na época que a gente fez esse curso lá de tecnologia e segurança pública, depois a gente fez uma formação também em mídia e tecnologia, e todas as vezes que eu estudava, que eu me aprofundava nisso, eu viajante, isso é uma coisa que vai acontecer. Olha o metaverso aí, daqui a uns dias as mediações saíram por aquele óculos, sabe? Todo mundo na sua casa, sentado em uma mesa virtual, fazendo mediação. Vai ser, sabe? É uma coisa que a gente precisa ir maturando, goste ou não goste, tem ou não alguma aversão com isso, é o futuro. É o futuro que está muito presente, inclusive, é algo assim que está mais próximo do que distante da nossa realidade. Então, a gente precisa ir se ajustando a essa modernidade, não é? Daqui a uns dias a gente vai estar na sala e o professor também vai estar na sua sala, na sua casa, dando aula para você. Então, em outros países já é uma realidade, a gente está entrando no mesmo caminho, tá? E a gente tem que pensar nessas possibilidades. Deixa eu caminhar aqui. E aí, uma outra perguntinha aqui para a gente refletir. A internet pode realmente aproximar as pessoas? Abram os microfones, escrevam no chat, digam para a gente, a internet pode realmente aproximar as pessoas? Sim, não, talvez, não tenho certeza, nunca pensei nisso, acho que sim. Vamos olhar aqui o chat, já começaram. Também, ele falou tanto quanto pode separar, e também. T falou sim, Polly falou sim, Rê, Lúcia sim, não, Fernando, o futuro será aulas online gravadas, porque pelo menos podemos colocar no 2.0, quando a aula não é técnica. Eu só assisto, eu estou nesse, nesse movimento aí, viu, Fê? De assistir também tudo no 2. é porque assistir aulas online ao vivo é um teste de paciência, surto atrás de surto, concordo plenamente. Diga a linha. Ana? Alan pediu a fala enquanto Ana volta aí para a gente. Pode falar, Alan, por favor. Não é só exercício de paciência. Oi, você está me ouvindo? Sim. Eu liguei até a câmera aqui, mas parece que não está aparecendo a imagem para mim. Está aparecendo a minha imagem na câmera? Aqui também não está aparecendo, não, está tudo escuro. Pode estar tendo algum problema. Bom, de qualquer forma, a pergunta, a internet pode realmente aproximar as pessoas. Olha, qualquer ferramenta que a gente utiliza hoje em dia, qualquer ferramenta criada pelo ser humano, ela pode ser utilizada, normalmente, ela é intentada para um objetivo, normalmente um objetivo positivo, mas a capacidade humana para poder deturpar ou alterar esse objetivo para fins que não são adequados é muito grande. Então, hoje em dia, eu digo, a internet, eu acredito que ela veio para o mundo para trazer essa aproximação das pessoas, trazer a aproximação de vários países, de várias pessoas, de várias sociedades, comunidades, etc. mas o que eu vejo hoje em dia é que, como qualquer outra ferramenta, ela foi deturpada na sua criação, na sua utilização. Hoje, ela trouxe uma realidade muito complicada, porque, vamos lá, antigamente, para ter uma informação, para você estudar alguma coisa, você recorria a um livro, um livro para ser criado que passava por todo um processo de avaliação técnico e tudo mais. Então, você tinha uma coisa que você poderia pegar um livro e falar, não, para chegar a esse ponto, teve um método, teve uma coisa que foi confirmada, teve uma coisa que... Na internet, não. A internet, ela aproximou e, ao mesmo tempo, afastou, porque se torna um livro aberto, onde todo mundo pode dizer o que pensa, o que acha, sem o menor tipo, sem o menor tipo de... Não vou dizer censura, mas sem o menor tipo de avaliação e acaba que, no final das contas, muitas informações são deturpadas. Muita coisa é deturpada. A internet, ela aproxima, ela traz conhecimento, mas, ao mesmo tempo, criou uma necessidade do ser humano avaliar o que ele está recebendo pela internet. Ele tem que avaliar aquela questão da informação, como ela está sendo passada e como se deride naquela informação. E aí, acabou criando um abismo enorme, porque hoje, basicamente, até, vamos dizer assim, a internet chegou num ponto de avaliar a história da gente e a gente criar várias versões da história até. Entendeu? toda informação, ela tem que ser validada, ela tem que ser avaliada e agora se tornou muito mais difícil e acabou causando essa diferenciação até de como a gente interpreta o nosso passado. A gente não sabe mais, hoje em dia, tem gente falando que a escravidão foi por um motivo, outras pessoas falando que a escravidão foi por outro motivo, tem gente falando que nunca existiu a escravidão. Entendeu? Então, eu acho que a internet, sim, o objetivo dela foi aproximar. Mas hoje, do jeito que ela está sendo feita, talvez a gente tenha que criar novas medidas para controlar essa quantidade de informações que são criadas na internet, porque ela está afastando, está ressignificando e reestruturando toda a história da humanidade. Chegou a esse ponto de que a internet se tornou uma ferramenta até extremamente perigosa a ponto de refazer todo o conhecimento que a gente tem no momento. É, Alain, você traz uma reflexão muito importante para a gente, e uma lembrança também, no sentido de que até foi colocada aqui no chat as fake news, as informações encontradas, sem validação, sem embasamento científico, sem cuidar também da história. E aí, mais uma vez, para mim que trabalho com pesquisa, eu sempre oriento, vão buscar fontes confiáveis, sabe? Não vai só no Instagram, no Facebook, não, vai buscar os autores consagrados que já estão ali validando aquela informação, que estão buscando trazer essas informações de forma mais coerente, de forma mais assertiva, não fica ouvindo de qualquer forma, de qualquer jeito, não. A questão é que existe também a alienação, né? Então, a internet também aliena as pessoas por conta do fanatismo. Se eu sou fã de alguém, se eu gosto tanto de uma pessoa, se eu acredito muito naquela pessoa, tudo e qualquer coisa que ela falar, eu vou acreditar. Teve recentemente, recentemente não, já tem um bom tempo, né? Mas as coisas estão tão assim, parece que são próximas, uma influenciadora digital que foi na frente de uma escola e começou a dançar e falou que escola não prestava. E aí, muitas pessoas, muitas crianças, na época, era uma criança, acho que era uma adolescente ainda, muitas pessoas começaram a fazer um movimento de acreditar nisso, que a educação não é necessária porque ela ganha dinheiro sem ter precisado finalizar o ensino médio. Então, realmente, a internet, ela é um ambiente rico, propício a um conhecimento, aproxima, né? Situações que aconteciam em diversos lugares do mundo que a gente não sabia, a gente tem consciência, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser muito perigosa por conta da questão mesmo de do que as pessoas se aproximam, como as pessoas se aproximam daquilo, como elas enxergam as pessoas, como elas se conectam com um determinado comportamento que elas acham que é saudável. Então, tem realmente essa variável aí pra gente pensar nesse ponto. A Érica coloca aqui, Marcos coloca, que ele acha que aproxima com as redes sociais, agora seu vídeo veio, voltou, viu, Alan? Só pra te sinalizar. Com as redes sociais, o site de videoconferência, entre outros meios online. Eliane falando das informações fakes, Poli tá confirmando aqui a fala do Alan. A Érica diz, o que mais tem é notícia criada em grupo de WhatsApp e divulgada como verdade. E a Poli falou o nome aqui da pessoa, né? Foi ela mesma, essa... Que depois de muito tempo ela veio em rede social retirando aquela fala que ela não tava num momento bom, não sei o quê, que tava num momento de rebeldia, que era da idade, mas essa fala em um momento de rebeldia pra uma influenciadora digital com milhares de seguidores da mesma idade causa um impacto social muito forte. Então, ainda que depois de um tempo com maturidade ela vinha falar sobre isso, e eu tô trazendo esse porque recentemente voltou à tona, mas tem muitos outros casos de pessoas que vão mesmo por influência. Agora mesmo, um outro influência falou também uma outra coisa que as pessoas começaram a tomar aquilo como verdade e brigam, inclusive, em razão disso. Então, a internet ela tem esses dois vieses aí, ela tem o caminho de muita informação, de conexão. Se não fosse por isso, na época da pandemia a gente não teria tido contato com as pessoas mais próximas, as pessoas estavam longe da gente, melhor dizendo, ao mesmo tempo que ela é um perigo também, porque ela é um oceano de informações desencontradas, de fake news, e fazer, passar por esse clivo é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Aninha, tá com a gente? Vamos conversar um pouquinho sobre as ODRs. Eu até queria que a Ana falasse essa introdução porque ela é uma das pessoas que estava nesse movimento no início, tá? Então, eu vou deixar ela vir porque ela conta essa história melhor do que ninguém porque ela ajudou nesse movimento quando ela trabalhou no projeto BID. Então, eu vou falar de outras variáveis aqui com relação aos online e aí, quando ela retornar, eu vou pedir para ela contar essa história para vocês porque ela vivenciou a história. Então, ninguém melhor do que quem vivencia para poder contar. E se ela não chegar a tempo, eu retorno para cá e falo dessa história como eu já a escutei algumas vezes. A Eliane fala que há tempos difíceis para quem tem criança e adolescente. Demais. Muito, muito, muito difícil. Muito, realmente complicado. Por isso que eu tento o máximo possível passar no filtro as coisas que o meu filho de sete anos assiste. Só que como ele voltou para a escola, tem um movimento bem estranho e na escola ele tem informações que em casa ele não tem. Então, ele chega com algumas conversas e fala, meu filho, onde você ouviu isso? Ah, foi fulaninho que tem sete anos na mesma idade dele que traz informações que era para estar adulto conversando e nem adulto conversando, inclusive. Então, o desafio realmente é muito grande. Mas, enquanto, deixa eu passar aqui, a Tua na volta, porque ela iria estar falando dessa parte, porque ela vivenciou essa implementação da UDR na época em que ela trabalhou aqui. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte, como é que tem sido as medias? Pronto. Ah, ótimo. Ana, você vai conversar um pouquinho com eles, que você esteve aqui, que eu estava falando, na época do projeto BID. Você ajudou a implementar no Brasil essa ideia das mediações online. aí eu vou estar passando para você, estar conversando com eles. Deixa eu colocando aqui para você. Primeiro, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo. E essa mudança de paradigma, na verdade, da mediação presencial para a mediação online. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. É um processo longo, não é um processo que começou agora. É um processo onde, na verdade, as pessoas tinham muita resistência a isso. Posso conversar para vocês que eu era uma dessas pessoas que tinha muita resistência à mediação online. Os, na verdade, se falam em ODRs, como está aqui posto na lâmina para vocês, vocês estão vendo aí, online disputa e resolução. Se fala, inclusive ninguém fala em termo online disputa e resolução, mas fala em ODRs. no Brasil se chama ODR, mediação da modalidade ODR. Inclusive, quando a Defensoria nos pediu para formatar o curso, eles trouxeram já uma ideia do que seria o roteiro desse curso. E essa aula estava prevista nesse roteiro, exatamente com esse nome, mediação ODR. Mas a gente tem que explicar para vocês de onde veio isso, por que veio isso. A nossa experiência é muito baseada na experiência americana, no que aconteceu nos Estados Unidos, todo o processo, na verdade, de migração para a mediação online. Claro que eles têm outra realidade de mediação online em relação à nossa realidade, até por todas essas coisas que a gente já falou um pouco hoje, a questão da inclusão digital, a questão realmente da própria tecnologia em si, a natureza da tecnologia, o nível de avanço da tecnologia. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir e entender como é que isso veio para o Brasil. Pode passar ali. Interessante a gente falar que a ODR não é só mediação. Primeira coisa. Ela é, como o nome mesmo diz, é online disputa e resolução. é um método que vai cumprir todas as formas de resolução de conflitos, que antigamente nós chamávamos de ADR e por isso que virou ODR, Alternative Dispute Resolution e virou ODR, Online Dispute Resolution, mas é uma transformação, por isso que virou ODR. Mas a gente tem outras formas de denominar ODR, Internet Dispute Resolution, Electronic Dispute Resolution, Electronic ADR, Online ADR, por isso que eu falei da questão do que era ADR para vocês saberem. Nos Estados Unidos ainda se usa essa nomenclatura, nomenclatura que nos Estados Unidos é a nomenclatura recorrente, não usam a palavra masques nem mesques, eles usam ADR até hoje. E no Brasil se não se usa no início, lá em 1995, quando eu comecei, a gente falava em ADR, mas com o tempo nós deixamos de usar a nomenclatura ADR porque o termo alternativo, o termo alternativo, né, ele dava uma impressão de que nós seríamos uma alternativa ao judiciário. e tanto que no Brasil não se usa a terminologia EADR ou OADR, né, exatamente porque nós não usamos o termo de... Antigamente, lá, lá nos anos, no final da década de 90, eu comecei a trabalhar com isso em 95, nós chamávamos de mesques, meios extrajudiciais de soluções de conflitos, até porque não se pensava no judiciário e existia uma corrente muito forte à aproximação do judiciário no Brasil. E isso é importante a gente trazer essa questão da história para vocês poderem entender e ainda perceber que muitas pessoas ainda falam mesques, né, principalmente quem só trabalha com extrajudicial, quem não trabalha com judicial e quem não interiorizou bem a questão, né, da tentativa de criação do sistema multiportes. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no início do curso, né, e eu acho que vocês lembram disso, a gente falou um pouquinho, mas é importante a gente trazer essa questão da história para vocês estarem contextualizados, né. Essas nomenclaturas, vocês vão ver em livros, vocês vão ver em artigos, eu não sei se... Eu acho que eu vou mandar um artigo, inclusive, que eu estou trabalhando com meus alunos da Federal agora, um artigo que fala sobre mediação online, né, para que vocês possam ler e entender até mais aprofundadamente a questão da mediação online mesmo. Vou ver se eu coloco, vou colocar, vou ver se eu coloco no, se eu consigo colocar no chat, se não eu vou mandar para a Ed, né, porque eu acho que é interessante a gente sempre se aprofundar naquilo que a gente está estudando, é um artigo muito interessante do professor Humberto Dalla, né, onde ele vem, ele traz um pouco dessa história, ele traz um pouco da prática, né, da experiência e toda a questão conceitual, a questão técnica, eu acho que vale muito a pena a leitura, então eu já, de uma certa forma, até dou essa sugestão e trago essa sugestão e vou mandar para a Ed por e-mail, né, na verdade eu estou discutindo com meus alunos até num fórum, porque eu dou a disciplina de mediação para a graduação, né, e a gente está exatamente com esse fórum aberto, coincidentemente, o fórum que está aberto é sobre o ADR e a gente está trabalhando esse texto, esse artigo do professor Humberto Dalla. Para quem não é da área do direito, o professor Humberto Dalla é um professor de direito civil, da área de civil, o professor, direito de acessão civil, perdão, é muito conceituado e tem uma história muito forte no direito, né, um professor do Rio de Janeiro e que vale a pena, eu acredito que vale muito a pena, não sei se Regiane já leu esse artigo dele, mas eu vou passar, até bom ler, para você conhecer, se você não tiver, nem sempre a gente lê artigos, né, não sei quando a gente está estudando muito aquele tema, né, mas, assim, eu vou passar para vocês, para que vocês possam, né, tendo aí interesse em se aprofundar, tendo interesse em conhecer um pouco mais, poder ler. Pode seguir, Rê. Então, quando a gente fala, como eu falei para vocês, os ODRs, eles não são só mediação, ele engloba todos os masques, todos os meios adequados de solução de conflitos, né, a mediação, ele é apenas um deles e quando os ODRs começaram a tomar forma, na verdade, eles começaram a tomar forma nos Estados Unidos, não só pela mediação, mas muito mais até pela arbitragem, e a arbitragem, ela é muito forte na América, e não só na América, mas ela é necessária, na Europa e no resto do mundo, e principalmente nas questões, quando a gente fala de questões internacionais. Então, a gente, na verdade, viu esse crescimento acontecer com muita força, sobretudo na arbitragem, com o surgimento de plataformas específicas, plataformas de ODRs, plataformas que vinham para a gente, e eles aconteceram com um recurso muito importante, que é o apoio do que se chama de TICs, tecnologia, a tecnologia da informação e comunicação. E essa assistência das TICs, como diz Cat e Ruff, ela veio, na verdade, de uma forma muito legal para quando duas partes estão em litígio. Você tem duas partes que estão em litígio, uma terceira, que é a terceira parte neutra, no caso aí, seja ele árbitro, seja ele mediador, seja ele um negociador que está assistindo aquelas partes num processo de negociação, ou numa prática colaborativa. Então, a gente tem essas três partes que são as partes que já existem dentro do processo tradicional de resolução de conflitos, mas a gente vai ter uma quarta parte. E quem é essa quarta parte? É exatamente esse processo tecnológico. É a plataforma que a gente usa, é a escolha que nós fizemos de suporte tecnológico para nos ajudar nesse processo. Então, a gente vai perceber que tem uma diferença. E essa terceira parte aí, essa terceira parte, ela vai trazer para a gente uma grande diferença, ela vai trazer para a gente um elemento que é muito importante, porque vocês já viram aqui, se a gente dando aula, a gente tem problemas com o Zoom, imagine você dentro de um procedimento de mediação, se você não tiver uma plataforma decadente, e hoje, inclusive, dentro da mediação, existem plataformas próprias, construídas especificamente para mediação. Plataformas, inclusive, que nos dão suporte, um suporte mais completo, um suporte que nos traz, inclusive, a possibilidade de ter um banco de dados acoplado, um banco de dados que tem a base dos termos, onde, na verdade, ele funciona, o próprio, a própria plataforma funciona com um sistema que você loga com sua senha, você já se identifica ali, enquanto parte do processo, enquanto advogado do processo, enquanto mediador do processo, você já se identifica ali, né, e, inclusive, lhe dá uma possibilidade de assinar digitalmente o documento e ter valor inicialmente, aí a gente também tem a questão das assinaturas digitais, a gente tem, né, hoje a gente tem empresas que são certificadoras digitais, né, quantas pessoas a gente conhecia antes que tinha, né, assinatura digital, né, por uma certificadora? Pouca gente tinha, né, no meio jurídico, a gente até cresceu um pouco mais nisso por conta da questão do judiciário ter implantado, né, os sistemas, né, que, através do qual a gente tinha acesso aos processos, né, e aí os advogados passaram a ter tokens, mas se a gente for ver, até isso é recente, mas não é uma coisa normal para as pessoas físicas, normais, as pessoas naturais, como nós, né, e terem essa, essa, essa questão e essa cultura de ter uma certificação digital para a sua assinatura, né, para a sua vida, então, a gente vê que tudo é uma cultura, tudo é uma cultura. Se a gente for perguntar na sala, né, eu posso fazer uma enquete aqui agora com vocês, quantos de vocês tem uma, tem uma certificação, tem uma assinatura digital para uma certificadora? Usa o CERPRO, ou usa a CertiSign, ou usa qualquer outra certificadora por aí? Me respondam aí, só no chat, só para, uma questão de curiosidade, para vocês poderem ver como isso tem um impacto para a gente. Responde aí para a gente, ou abre o microfone para me contar isso aí. Quantos de vocês, quem tem? Só quem tem? Só para a gente poder ver, para vocês perceberem como é diferente isso. Alguém tem? Eu. E olha o que eu estou falando. Juliana falou que tem um certificado digital, né, tem um certificado digital dado à fissoria, né, dado pela, então assim, mas como pessoa natural, aí alguém está dizendo aqui, Donila tem, né, mas quem mais tem? Quantas pessoas tem? Se você vai ver, você falou que não tem, Alan tem. Alain está dizendo que também tem. Mas, se a gente for ver, são pouquíssimas pessoas que vão ter, né, pouquíssimas que vão ter isso para a vida, para usar para a vida. E isso já é o começo. Como é que a gente vai poder pensar, por exemplo, numa estrutura que os nossos assistidos, né, Marcos também está dizendo que tem, né, que nossos assistidos que estão numa situação de, a maior parte deles, de total exclusão ou de uma exclusão em um nível, né, relativo, né, vão ter isso para assinar, né, um termo de acordo, por exemplo. Né? E a gente tem que trazer tudo isso para que a gente possa refletir, né, Rejane? Isso. Re? Então, assim, quando a gente fala, né, desses meios, né, de resolução de conflitos que vem aí, que surgem, que é o ODR, a gente vai ter que entender que ele vai ser, ou na sua totalidade, ele vai acontecer ou na sua totalidade toda na internet, né, ou, né, uma grande parte, a maior parte dele vai se dar pela internet. E por que a gente está dizendo isso que na maior parte? Por exemplo, você pode fazer tudo pela internet, mas, por exemplo, a assinatura do documento ser presencial, você ter a dificuldade da assinatura e marcar para que as pessoas venham e assinem, né, assinem pessoalmente, exatamente por essa questão do certificado digital, ou se enviar o documento físico para as pessoas assinarem, né, por exemplo, antes da pandemia, né, uma grande câmara de mediação que eu trabalho, ela já fazia mediações, né, mediações não, mas arbitragens online, mas as assinaturas de tudo isso eram enviadas para as pessoas, documento físico que saía, ia de São Paulo para o Rio, vinha para a Bahia para a gente assinar, ou seja, o documento físico andava, mas se fazia as sessões online, e não deixou de ser ODR por isso, mas você vai ter uma dificuldade para a assinatura disso quando ele não é todo online, hoje não, hoje a gente, a grande maioria das pessoas já assina, né, não obstante a gente ter uma possibilidade da, hoje, né, da assinatura, né, via certificado digital, né, que isso é fantástico, né, Rê, passe. Oi, Ana, deixa eu só comentar uma coisa para o pessoal que é importante, que a Ana até já falou que o tribunal, oi, vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A gente responde aí se vocês estão me ouvindo, que a Ana não está me ouvindo. Ah, agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Eu quero deixar aqui para o pessoal a resolução do CNJ, o 3058 de 2020, né, essa resolução foi que trouxe para dentro do Poder Judiciário a utilização, né, da mediação e da conciliação nesse período de pandemia, tanto que ele foi em dezembro de 2020 que ele foi instituído. então é interessante para vocês dar uma olhada nessa resolução, né, que foi aprovada lá pelo CNJ e de lá para cá a maioria dos procedimentos foram acontecendo de maneira virtual. Eles fizeram uma campanha de diálogo com o banco, com empresas do comércio, que era o maior fluxo deles, né, de recebimento de conflitos. Então eles começaram a fazer essa disseminação das práticas e também da plataforma, se eu não me engano, na Sirec, o nome da plataforma que eles têm. E aí eles já... É Sirec, você está certa. Pronto. E eles já iam, inclusive, trazendo essa mesma ideia que ela está falando, né, da ODR, quando eles iam conversar com as empresas que tinham maior fluxo de conflito, eles já falavam, olha, vocês estão pegando um sistema que já é algo natural no Brasil, né, nós já temos aí um sistema de ODR há muito tempo e agora a gente vai estar apresentando algo que é mais para conciliação e mediação, tá? Então foi muito disseminado e muito utilizado em casos de consumidor, em casos, né, com relação à societária, então, empresarial, eles fizeram muitos procedimentos nessa área. Fizeram alguns em família também, inclusive a gente teve um caso que repercutiu bastante, que foi de uma pessoa que estava fazendo um procedimento de mediação familiar e que o agressor dela estava na casa, então, graças a Deus, quando as pessoas perceberam que ela ia sofrer mais uma violência, mais uma agressão, eles conseguiram, né, comunicar com a polícia e a viatura fica até a casa e conseguiu tirar aquela mulher, mas imaginem que ela, o procedimento estava acontecendo com a pessoa que era vítima de violência no mesmo espaço em que o seu violentador estava. Não houve algo pior por conta da sensibilidade das mediadoras em perceber que eles estavam no mesmo ambiente e que haveria, sim, novamente, uma questão de violência e aí conseguiu, não é, chamar a polícia para poder interferir. E aí eu fico me perguntando se não tivesse conseguido identificar isso, como é que seria. Então, é isso a minha preocupação quando a gente fala de família, sabe, e implementar as práticas online em família. tem que ter todo o cuidado, saber realmente se as pessoas estão em um espaço seguro, se elas podem estar ali dialogando, né, então tem que ter alguns elementos aí que precisam ser observados com muita cautela para não correr o risco, né, não levar aqueles assistidos a um risco na sua segurança. Lembra que a gente ontem a gente conversou, nem sempre os assistidos na triagem colocam para a gente tudo o que está acontecendo e muitos que sofrem violência às vezes têm vergonha de falar, né, às vezes quando vai, já vai no limite, quando já está no limite da situação ou porque alguém está levando a pessoa, mas é importante que vocês anotem aí essa resolução, que vocês cuidem dela e até já possam ir pensando como é que vocês vão incorporar isso dentro da realidade de vocês. Talvez fosse legal a gente mandar também, mandar por e-mail para eles, pode ser que seja mais fácil, né, eu mando o artigo, você manda a resolução, a gente já vai dividindo. Pronto. Mas já coloquei também aqui o número da resolução no chat. Deixa eu passar aqui para você. Pronto. 3-5-1. 3-5-8. Está passando, né? Hã? Está passando? Para você? Deixa eu ver aqui. Está passando, sim. Pronto. Não, volte, volte uma. Não, é para frente, não. É uma para frente. Está certo, você estava certa. Vai para frente. Pronto. Está certo agora? Quando a gente... Certo. Na verdade, eu já, eu acho que eu já falei quase tudo isso, né, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente começou a pensar, a gente, né, o mundo começou a pensar essa questão das ODRs, né, isso começou aproximadamente 10 anos nos Estados Unidos, a gente, a se pensar, os Estados Unidos começaram a se pensar isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, certo, gente? Então, a ideia das ODRs, ela veio com força há mais ou menos 10 anos, né? E quando nos Estados Unidos começou a se pensar isso, se pensou em se levar inicialmente para a área de arbitragem. Inclusive, tem algumas experiências que são experiências fantásticas, mas muito mais na área de arbitragem do que na área de mediação. até porque as questões de mediação são mais numerosas nas áreas de família, nas áreas de sociedade, e geralmente as pessoas, só nas áreas societárias, e geralmente as pessoas estão ali. A experiência americana que foi mais utilizada com relação ao ODR nos últimos 10 anos foi uma experiência na área de consumo, de relação de consumo, até por conta do volume das relações de consumo. e o volume das relações de consumo existentes. E a gente tem que pensar que nem sempre eram na área de mediação, o que eles chamam, na verdade, de ombudsman, que para a gente são ouvidorias. Então, esse experimento que se traduz em ouvidoria ou se chama de ouvidoria no Brasil, mas que não é muito bem o que é o ombudsman nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira experiência que surgiu foi uma experiência de Minas Gerais. No início dos anos 2000, para ser mais utilizado, em 2003, 2004, é uma experiência de Minas, que era uma câmara online. Particularmente, eu não era a favor da tentativa, me digo assim muito claramente, apesar de gostar muito da pessoa, era uma pessoa muito que eu conheci na época do Projeto Bid, uma pessoa fantástica, um menino maravilhoso, e ele criou uma câmara chamada Camerball, que era uma câmara online, mas era tudo, se foi criada uma plataforma no modelo das plataformas americanas, mas não existia áudio e vídeo, só tinha texto. E a comunicação só por texto, vocês mesmos já falaram isso aqui, a gente já falou como é difícil se comunicar por texto, elas traziam essa dificuldade, elas traziam essa questão da dificuldade. E depois, na verdade, a gente começou a questão da evolução, se você pensar de 2004, 2003, 2004 para agora, muita coisa mudou, nós estamos falando quase 20 anos depois. O próprio avanço da internet, o avanço das tecnologias, os avanços das tiques, elas vão trazer para a gente uma outra realidade, outras possibilidades. E a gente depois teve várias experiências, hoje a gente tem várias plataformas digitais específicas para mediação, como as plataformas americanas, que acoplam não só a questão do áudio e vídeo, mas os bancos de dados, a forma de assinatura digital, que a pessoa não precisa ter assinatura digital, o próprio sistema, com a identificação daquela pessoa, ela vai gerar uma assinatura digital e aquilo dali, como o sistema todo é certificado, ele incorpora aquilo dali com o valor jurídico, com o valor legal. Então, hoje a gente já evoluiu muito quando se pensa nisso no Brasil, mas as primeiras tentativas foram tentativas que datam exatamente dessa época daí, mas as tentativas que incorporam áudio e vídeo, elas vêm com 10 anos, há mais ou menos 10 anos, nos Estados Unidos, e no Brasil isso começou há mais ou menos uns 6, 7 anos, e ainda eram há uns 6 anos atrás, começou, mas não tinham grande força e a qualidade da nossa internet, a gente não tinha os sistemas de videoconferência como nós temos hoje, as plataformas de videoconferência hoje são muito mais avançadas, fruto da própria avançidade das TICs, elas não tinham tanta estabilidade, hoje não, hoje as plataformas têm estabilidade, têm segurança, que é uma coisa que muitas vezes o Zoom não nos dá, nós estamos sujeitos a invasões, nós tivemos muitas invasões do Zoom, do Meet, de todas essas plataformas durante a pandemia, as pessoas invadindo, fazendo loucuras, na UFBA mesmo nós fomos vítimas ano passado, na aula inaugural da universidade, uma situação extremamente desconfortante, e se acontece, agora assim, hoje a gente tem essas plataformas que são plataformas privadas que você paga em valores mensais para utilizar, elas dão uma segurança muito maior do que as plataformas que a gente usa para videoconferência muitas vezes, porque elas são plataformas fechadas e que foram estruturadas para que essa segurança de dados acontecesse. Hoje, inclusive, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, a gente tem uma legislação chamada LGPD, a Lei Geral de Privacidade de Dados, que tem uma estrutura diferenciada até para o tratamento desses dados privados, que no caso da mediação, ela extrapola dados enquanto dados pessoais, mas também critérios, soluções, termos de acordos e outras coisas muito mais sérias do que muitas dessas plataformas, elas são, tudo o que acontece são objetos de gravação de áudio e vídeo. E, de acordo com o LGPD, inclusive, dentro das organizações que têm dados, você tem que ter um DPO, que é uma pessoa que é um gestor desses dados, e tem que ter um comitê gestor, mas eles estão ligados ao governo federal, a estrutura no governo federal, que fiscaliza todas as entidades, sejam públicas ou privadas. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que, quando a gente fala de mediação online, se nós tivermos um sistema que vá cuidar desses dados, um sistema único, um sistema como esse daí, a gente vai ter toda essa segurança, e que a entidade que aluga ou que paga mensalmente por isso, já está comprando essa tecnologia dessa forma, mas mesmo assim vai ter que ter todos os cuidados de gestão dos dados nos termos do que a LGPD traz para a gente. Por favor. Então, quando a gente vai pensar nisso, nos Estados Unidos eu comecei a falar do projeto OnBusman, mas não disse que era um projeto, a gente teve dois projetos que foram muito importantes. o OnBusman Office e o projeto do magistrado virtual. Então, é importante a gente pensar nesses dois projetos como início nos Estados Unidos, que foram inícios-teste, foi o teste de tudo para o mundo, e foi a base que o mundo teve, a Europa teve como base essas experiências americanas de ODRs. O projeto magistrado virtual, na verdade, ele não estava ligado ao judiciário tradicional nosso, mas estava ligado à questão da arbitragem, mas apesar de ter essa nomenclatura de projeto magistrado virtual, não vamos confundir, não confundamos com a questão do judiciário, com as cortes americanas, ele não aconteceu no âmbito das cortes propriamente ditas, mas no âmbito das arbitragens feitas nos Estados Unidos, e tinham como objeto os conflitos referentes a ofensas, a dignidade, a personalidade, e tudo isso muito ligado à questão da exposição e meios de publicações, meios online, e não obstante ainda a questão de furtos, de subtração de segredos comerciais, que são dos grandes ativos das companhias, dos grandes ativos das grandes empresas. Então, quando a gente vai perceber essa experiência desse projeto magistrado virtual, a gente vai ver toda essa questão, sobretudo, e o objetivo maior deles é exatamente todos os crimes praticados pela internet, todos aqueles atos que são praticados na internet, a questão dos segredos comerciais, a questão das fraudes que são ligadas a transações eletrônicas, e os abusos que existiam com relação aos dados pessoais que a LGPD vem no Brasil, inclusive nessa direção, buscando esse tratamento, e foi um projeto fantástico, porque eles começaram a usar a arbitragem para apreciar esses casos. E eu não sei, a gente, na verdade, está num curso de mediação, mas assim, arbitragem, para aqueles que não têm informação, e eu sei que muitos de vocês não têm, é um outro meio adequado de solução de conflitos, em que a legislação brasileira, e quase mundialmente falando, a gente tem uma sentença arbitral num prazo máximo de 180 dias, da qual não cabe nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de recurso, ela é instância única. E a gente ainda tem, e é o que foi utilizado dentro desse projeto magistrado virtual, uma modalidade de arbitragem, que é o que se chama de arbitragem expedita, que é uma forma de arbitragem onde a gente tem uma restrição do número de provas, das formas de provas, e onde ela acontece em uma única sessão. Então, a arbitragem online, no projeto do magistrado virtual, ele era feito em sessões únicas, com uma grande limitação do tipo de provas que podiam ser utilizadas ou não, e isso foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Esse projeto foi um grande sucesso. O Ombudsman, na verdade, ele oferecia de uma forma gratuita para todos aqueles que eram internautas, serviços para a solução de conflitos. No Brasil, a gente entende o termo Ombudsman ou a ideia do Ombudsman como uma ouvidoria para a solução daqueles conflitos. E foi um outro projeto que deu muito certo. O online Ombudsman Office deu muito certo porque se viu ali uma possibilidade de solução de todos os conflitos, especialmente de compras nos mercados online, nas plataformas online, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. O Amazon, sobretudo, tudo é Amazon nos Estados Unidos. E praticamente a gente compra tudo na Amazon. Aliás, eu compro com minha conta americana no Brasil, só que muitas coisas não entregam. Eu boto para entregar nos Estados Unidos, eles alugam a caixa postal americana para poder receber nos Estados Unidos e eles mandarem para o Brasil. Então, isso é muito normal. Quem é viciado em compra na internet faz muito isso. Não sei se tem alguém aqui viciado em compra na internet ou compra para quando chegar em Orlando ou em Miami ou em Nova York, retirar naquela caixa postal no local ou entregar no hotel. Ou seja, tudo isso é possível quando a gente faz essas compras online, mas muitos problemas acontecem nas compras online. E esse online ombudsman office foi exatamente criado para poder solucionar esses problemas. Então, foram duas experiências, testes, que foram base para que a gente pudesse ali ter o desenvolvimento da mediação online. E olha que a mediação nos Estados Unidos é muito forte e ela é cultural. As pessoas usam muito mais a mediação do que o judiciário. E, muitas vezes, quando procuram o judiciário, terminam saindo do judiciário para a mediação. Porque, antes, as clínicas de mediação das universidades, as instituições privadas de mediação, nas cortes americanas, antes do início das audiências judiciais, elas estão presentes naquele saguão, e elas convidam as pessoas para participarem do procedimento com a primeira sessão gratuita. E, da segunda sessão em diante, essas sessões são pagas. E, nas cortes superiores, na corte de Nova York, também, esse procedimento existe, mas por indicação do juiz. o juiz faz a indicação para que aquele caso vá para a mediação. Mas, nas cortes americanas, existe uma exigência do perfil do mediador. E, essa questão da mediação online foi levada para os Estados Unidos, tanto na questão das cortes superiores, como também nas varas, no que a gente chamaria nas varas cíveis, nas varas, o que não é corte superior nos Estados Unidos. Vamos lá, Gê. Ana, adora agir no seu WhatsApp para mim rapidinho, enquanto eu passo aqui. Meu Deus, será que eu trouxe o celular ainda? Eu acho que eu deixei o celular no carro, mas eu pego daqui a pouco. Eu vou pegar daqui a pouco. Ah, não, o celular está aqui. Eu estou no celular, eu estou doida. Olha. Olha, eu estou tão doida aqui. Tá. Já vi, Gê. Obrigada. Estou passando aqui. Meu Deus, que sumiu o Zoom agora. Apareceu? Estou aqui tentando pegar. Peguei o Zoom. Vai. Pronto. Então, assim, é importante a gente olhar que a gente tem vários outros programas que deram certo seguindo o modelo americano, o Europa Cripto Dispute Resolution, né? E aí você vai ter vários outros, vai passando, o ICAM, que é um outro programa, né, de ODRS, e que, na verdade, levaram isso daí tudo para a... Pode passar, Rê. que levaram isso para a evolução e a gente chegar à utilização da mediação, né, né, diante dessa evolução, né? Porque começou a se perceber que a gente podia usar a ODR em larga escala, né? Apesar, e claro, que com o passar do tempo, a gente começou a ver que esse movimento que surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, se tornou realmente uma coisa que era presencial, passou a ter a possibilidade de ser online, e a gente viu como isso está crescendo, só que a gente sabe que tem limitações, tem limitações, apesar da portada da resolução do CNJ, a gente tem dificuldades até com os magistrados, a maior parte dos magistrados não tem, né, esse conhecimento tecnológico, não tem essa, essa facilidade de mexer com os ODRs, de mexer, né, e quem conhece, quem tem acesso aos magistrados vê que tudo que é feito é feito pelos assessores, praticamente, né? No Brasil, a gente tem muitas dificuldades com relação a isso, não só no judiciário, mas a gente vai ter dificuldades também com relação à prática dos meios adequados fora do sistema de justiça tradicional. Quando a gente vai falar de mediação, eu disse para vocês, no início, a gente tinha uma grande resistência, grande resistência. E não pensei que não tem ainda hoje, não, porque no início da pandemia, eu fazia parte de um grupo, que é um grupo do pessoal do Conima, e que se uniu para tentar, durante a pandemia, estruturar um formato de mediação online para que a gente pudesse disponibilizar durante o período de pandemia. E foram feitas várias adequações em termos de compromisso de mediação, foi estruturada uma dinâmica para que entidades que fazem parte do Conima, que colaboram com o Conima, pudessem disponibilizar mediações online gratuitas durante o período da pandemia. mas a gente viu que também foi muito útil o período da pandemia, porque aqueles que tinham resistência quebraram um pouco essa resistência. Então, a pandemia se tornou uma oportunidade para o crescimento da mediação enquanto ADR no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente viu isso crescer e a quebra desse preconceito, a quebra dessas resistências acontecer. até porque as pessoas começaram a ver que a questão da conexão via internet poderia acontecer. Rê? Voltamos, Rê? Então, não, pode ir. Então, a gente tem que botar na cabeça que a gente vai poder ter a mediação tanto total quanto em parte, que a gente vai poder ter a mediação, né? Que a gente vai poder ter a mediação pensando nessas dificuldades que a gente vai ter de conexão por conta dos TICs, mas de conexão por conta da conexão pessoal, nós com as outras pessoas, né? Mas a gente queria fazer um convite para a gente poder fazer uma reflexão, né, Rê? Bora lá? Na verdade, Aninha, me permita, a gente vai dar os minutos, os dez minutos de intervalo, e aí quando a gente retornar, a gente já vai iniciar a nossa prática, para aí, depois a gente vai estar abrindo a fala. Aí a ideia agora é a gente tirar dez minutos de intervalo, no retorno, a gente vai ver quem são as quatro pessoas que vão ser as partes, e aí vai se encontrar comigo e Ana para algumas orientações, depois a gente vem e fala a orientação para os observadores, e a gente vai dividir em dois grupos, um vai ficar comigo, outro vai ficar com Ana, para a gente fazer uma mediação familiar, e aí depois a gente volta para conversar, né, como é que foi, que é que eles sentiram, qual a diferença da presencial para online, né, e esperem em Deus que quando a gente volte para o avançado a gente consiga ir para o presencial, também, né, fazer esse modelo híbrido de repente, que é uma coisa que a gente vai conversar aí, para vocês também perceberem a diferença de trabalhar no online com mediação e fazer um experimento, né, na modalidade presencial. Tá? E uma das coisas que a gente quer que vocês percebam é a questão da utilização das ferramentas. Isso. Né? O que que a gente pode utilizar e como a gente pode utilizar, né, e por que utilizar no online, né, o que que a gente pode levar para o online e como a gente pode levar para o online e quais são as limitações que a gente tem com relação à questão do online. Ok, gente? Pronto. Então vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa primeira prática. Todo mundo aqui já? Então, quem gostaria de ser os quatro assistidos, os quatro mediandos, para a gente ir para uma salinha rapidinho para eu e Ana passar as orientações, ou eu vou escolher aleatoriamente? Não democraticamente, né? Não. Nada democraticamente. Alain já se colocou aqui. Desde ontem que ele que se colocou, ele disse que queria ser parte. Pois é, vou fazer uma salinha aqui para mim, para ele e para a Ana conversar. Os outros, é possível que abra salas, vocês não precisam ir, tá? Fiquem aqui que a gente volta já. Não aceitem o convite, por favor. Não aceitem, eu só vou remanejar na sala, eu, Ana, e os quatro assistidos, ou mediandos. Quem mais, gente? Alain, Érica, já temos dois. Tá bom, Dom, fique tranquila. Olha, eu vou escolher, viu? Eu preciso de mais um menino e de uma menina, no caso de hoje. Adoro chamar o povo de menino e menina, igual a Rejane, viu? Meus meninos, minhas meninas, fiquem sabendo que vocês vão ser eternamente meus meninos e minhas meninas. Pauli tá sem áudio. Alguém que tem áudio e vídeo, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Senão a gente vai ter que escolher aí. Cadê a Lucivone? Cadê o povo que todo dia participa muito? Carinha também tá dizendo que tá muito jeito. Mas pode ser, como eles têm muito problema de vídeo, Ana, porque eles estão lá no local, pode ser que... É, eu ia falar exatamente, a Érica tá perguntando, problema de vida não tem, então vamos tentar, né? Vamos. Quem é? Então, dessas aí que tá sem vídeo mas tá com áudio, quem seria a outra pessoa? Já tem um Alan. Deixa eu olhar aqui. ver, gente. Vamos lá de lugar pra ir pra ir pra fazer um lugar mais bonito, porque aproveitar e aparcinar. Pode ir. Cadê a Gileu? A Gileu, você tá aí salvando a gente que eu preciso de um menino e de uma menina. Eu vou voltar pra... É porque eu tô no celular. Aí eu vou sair pro celular e voltar pro notebook. Eu tava no notebook, tive que ceder. Aí eu vou voltar pro notebook. Então eu vou sair da reunião e voltar de novo, tá? Pronto. É o tempo que a gente tá organizando. Cadê? Mas, Agileu, como é que você tá sem microfone e sem vídeo? Ó pra isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê, Salomão? Cadê os meninos? Deixa eu ver aqui. Rodrigo. Rodrigo, você tá com áudio? Todo mundo fugindo. Sim, Vitor. Gente, vocês só vão atuar. Não se preocupe, que a gente não vai cobrar. Se não tiver dois meninos, serve duas meninas mesmo. Interpreta o... Não é importância não, pode ser menina também. Pode ser. Até porque temos vários tipos de família. Exatamente. Cadê, gente? Júlia, você pode? Você tá sem o vídeo, mas tá com áudio, não tá? Pronto. Júlia, pode. Certo, Rodrigo. Obrigada por avisar. Ô, Rodrigo. Fique tranquila, amor. Mônica, você tá aí? Tereza, quem é? Débora? Sônia? Tereza, cadê você? Você tem áudio e vídeo, com certeza. Eu tô terrível, viu? Sônia tá sem microfone e vídeo. Tere já apareceu. Eu queria dar oportunidade pra outras pessoas. Eu sou uma pessoa boa. Bote, obrigada, mas eu queria pedir a sua ajuda pra interpretar aqui uma das partes. Tudo bem? Tá bom. Obrigada. Pronto. Mas hoje, assim, hoje eu tenho que sair no mais tardar 11h40, porque eu que busco a filha hoje. Pronto. É o tempo. A gente vai fazer um procedimento mais tranquilo. Eu vou explicar pra vocês lá, inclusive, que a participação de vocês é mais importante, inclusive, pra condução disso. Deixa eu botar a gente nas salas. Gente, os demais não precisam ir, viu? Porque senão eu vou ter que... E que aí não aceitam o convite. Amigavelmente retirar vocês. Só vai Alain, Érica, Juliana e Tereza. Só esses quatro vão aceitar a Ana Paula. A gente pode conversar aqui enquanto o pessoal não chega. Como é que vocês viram a atuação da mediadora? O que vocês perceberam enquanto a Regina não chega? Me contem aí. Ah, eu vou pegar o ponto que a Apoliana estava falando aqui. E achei muito interessante essa questão de você ficar resumindo mesmo toda vez que a gente falava. Tipo assim, era uma forma de ir firmando na cabeça. Eu ouvia da Tereza, no caso da outra parte, eu ouvia dela, mas eu ouvia de você de novo a mesma coisa, só que de uma maneira que eu, tipo assim, acho que ia... vai penetrando na cabeça da pessoa aquela história contada. Não tem como você ficar mexendo na história, por exemplo, dela ter dito que eu disse que ela era mentirosa. Eu não disse isso, mas a forma como você depois disse, ah, vamos tentar ver como foi que foi falado, aí eu já falei direito para poder consertar. Então, eu acho que isso ajuda muito. A paráfrase foi boa naquele momento. É, é. Muito legal, muito legal. Eu usei muito paráfrase e resumo para você no tempo todo. Mas vamos lá, o que mais vocês acharam? Me contem aí. Vocês perceberam que eu não faço quase pergunta nenhuma, faço poucas perguntas. Eu não pergunto para a parte se é isso ou se não é aquilo, eu só digo o nome da parte. E aí eu imprimo um ritmo na mediação. Eu evito perguntar é isso mesmo, não é isso mesmo, porque isso já traz dúvida para a parte. Então, se a gente imprimir um ritmo, sem fazer essa pergunta se é isso mesmo ou se é aquilo, não. Então, a gente faz, eu faço geralmente dessa forma. Mas assim, me digam aí o que vocês acharam mais. Ana, voltei. A gente fez um debrief lá. Ah, tá, vou fazer um debrief aqui agora. Pronto. A minha sugestão é que quando você finalizar o debrief com sua turma, a gente encerre e a gente faça um debrief geral quando a gente voltar no nosso próximo encontro antes de ir para a próxima prática. Porque aí eles também vão assimilando o que foi aqui. Eu tive um feedback muito assim no sentido do tempo, porque a mediação requer tempo e que a defensoria tem um outro ritmo de tempo para as coisas acontecerem. E aí a gente precisa inclusive ver com as coordenações o que é que eles pensam, como é que vão estruturar isso, identificando os conflitos, os mediadores, é uma coisa assim de estrutura também para se pensar, que foi uma questão que foi trazida aqui por boa parte dos grupos, dos membros lá do grupo. A minha sugestão é que... Nós tivemos uma mais curtinha, Rejane, até porque nós perdemos muito tempo, a gente teve um problema com o ingresso de Érica, mas deu tempo da gente fazer tudo, foi bem tranquilo com relação ao tempo, mas assim, eu queria perguntar para eles se eles conseguiram perceber as etapas da mediação, e se eu gostaria que eles deram um feedback muito legal, que eles acharam muito legal a questão da paráfrase, como foi feita, dos resumos, como foram feitos, mas eu queria saber se eles perceberam as etapas da mediação. Sim, deu para perceber, Jana. Deu para perceber todas as etapas, perceberam como é que foram utilizadas as perguntas no final, sobretudo, no início, durante a mediação, foram poucas, mas deu para perceber as perguntas? Sim, porque acho que isso era o que realmente ia conduzindo mesmo para que a mediação seguisse em frente, eram pontuais as perguntas, mas de fato eram perguntas que iam dando o andamento mesmo do procedimento. Feito. Eu achei só que essa mediação foi muito light, quase que elas voltavam, aí não deu para ver realmente. A minha não foi light não, viu? André e Ju, que foram meus, que foi Alan e Ju, foram assim, tanto que a gente fez uma remarcação, a gente vai ter um segundo momento aí de retorno. As pessoas eram tão educadas, tão educadas, Rejane. Eles foram educados, todo mundo querendo colaborar desde a primeira fase. Eles foram educados, mas... Já não relatam que querem colaborar? Eles foram educados, mas eles estavam machucados, estavam magoados por muitas coisas, né, dentro do processo. O certo, realmente, a gente tem uma hora e meia para a gente poder trabalhar todos os alunos da mediação, mas o convite a vocês é começar a sentir. Você vê, Ana, que a gente deu meia hora de procedimento, eles já ficaram pensando como é que vão aplicar. Imagina uma hora e meia. As minhas meninas não trouxeram mágoas, não trouxeram nenhum sentimento. Todas foram resolvidas. Esqueceram da conversa da gente anterior, viu? Que tinha sido traída, que não tinha sido traída, ninguém trouxe nada. Então, eu só não falei, viu, Ana, porque eu não ouvia a conversa de antes, então eu não sabia o que eu devia fazer, entendeu? Se eu soubesse, Mas eu também não trouxeram traição, não. Mas ela teve uma bendita de uma casa na laje. Fale, Lúcia. É um casal ideal dos humanistas da psicologia positiva. Ah, do sonho, né? Sem problema nenhum. Estou querendo colaborar, eu sei que você tem dívidas, a outra não, você também tem dívida. Oh, que louco! Só você imaginar a primeira... Eu mandei ela fazer um exercício para gerar as opções, esperei dois minutos para gerar as opções. Quando voltaram com a opção, a primeira que falou deu uma opção para ela dividir de dez vezes. Aí a outra, eu disse, não, não quero dividir de dez, não, eu dividir em quinze, porque eu sei que você está pagando apartamento. Ah, que bonitinha! O meu foi estilo da defensoria mesmo, sabe? Olha a idealização! O meu foi estilo da defensoria mesmo. Eles foram super respeitosos, entenderam bem as regras, mas assim, percebi as emoções mesmo do que acontece no dia a dia, né? E a necessidade de informação. As informações, elas são muito necessárias na mediação, né? E o casal que estava... Graças a Deus, foram trazendo tudo... Mas foi muito... Eu achei que foi bom porque eu apliquei quase todas as ferramentas. Eu precisei fazer visão perspectiva, eu precisei normalizar, eu precisei colocar a paráfra, esse resumo, precisei chamar atenção para o que nós já tínhamos acordado lá na declaração de abertura, né? Está frisando ali, então foi bacana também, né? Eu só normalizei uma frase porque uma chamou a outra de mentirosa, disse que uma chamou a outra de mentirosa, só normalizei uma frase, fiz um paráfrase e resumo. Não tive como fazer enfoque-prospectivo, não tive como nomear emoção, não tive como fazer inversão de papéis porque não tinha como... Nomei emoção de tristeza, chateação que era comum aos dois, validei o processo que eles estavam, dizendo que, né, é normal sentir essa forma de não querer nem resolver, mas pensar para frente, foi bacana, eu gostei também porque, né, uma pitada de... Os dois, eu acho que são dois casos que acontecem. Eu já peguei muitos procedimentos que a pessoa, os meus alunos, dizem, ai, Pró, vai vir aí um pega-paca-paca, chegava lá, o casal vinha na moto juntos, já tem um casamento mais lá na frente que um ia ser padrão do outro, eu falo, professora, cadê o conflito? Falei, não, só vieram realmente formalizar o divórcio, os filhos grandes, então já acontece, acontece isso também. Os teatórios extrajudiciais estão recebendo muita gente assim, que os conflitos, né, são menores, eles são indo lá só para formalizar. Aconteceu uma coisa que eu não sei se as meninas perceberam, logo na primeira fase, Tereza falou que eles tinham acordos feitos, só que era na primeira fala, então eu disse que aquele momento não era o momento de falar dos acordos, que era para a gente deixar os acordos mais adiante, que a gente precisou conhecer o que é que realmente estava acontecendo. E isso pode acontecer em todas as mediações, em várias mediações pode acontecer isso, e foi legal porque talvez como a gente lida quando eles trazem que eles já têm alguns acordos. E André e Ju que queriam desligar as câmeras, alguma coisa eu desligo, toda ela me ameaçava, alguma coisa eu saio, alguma coisa eu vou embora, os dois assim, super ameaçadores, querendo me intimidar. As pessoas na vida não tinha adiante. Não foi não, Ju, os dois aí querendo desligar a coisa da minha cara, sair da minha sessão. Eu falei, peraí, não sei não, vamos tentar aí manter o equilíbrio, mas foi ótimo, eu gostei da atuação deles. Eu gostei muito porque deu para fazer bastante ferramentas, aplicar bastante coisa, e a gente conduziu aí. Então é isso, gente. Eu vou falar antes de terminar para o pessoal do meu grupo, se deu para, ficou tranquilo para vocês verem a questão de como aparecer, se as pessoas aparecerem, com um acordo já logo no início, como vocês vão lidar com isso. Deu para vocês verem aí? Como é que vocês perceberam isso? Foi tranquilo? Deu para vocês verem? Então talvez tenha sido uma contribuição legal, porque muitas vezes as pessoas dizem que já tem um acordo e a gente não pode deixar na primeiro momento, enquanto a gente não amadureceu, já soube tudo o que aconteceu, que eles tragam esse acordo. Então a gente vai dizer que vai deixar para um momento depois. para o BBB de casa, quando teve BBB de casa... Escute, mas quando tem um acordo é mais fácil, então seria bem proveitoso se tivesse sido pega-paca-pá para a gente ver como a Ana se posicionou, como direcionou, como conduziu. Entendeu? Outras oportunidades para ter o pega-paca-pá, Luciano. Mas aconteceram coisas que geralmente não... Por exemplo, aconteceu essa questão do pessoal já dizer que tem um acordo antes, né? A questão da mediação tem uma... Foi bom, foi bom. Mas e as atores... Eu queria fazer uma última pergunta para a Alain e para a Ju, que eu não vi. Vocês sentiram que eu tomei partido de algum dos dois durante o processo? Eu fiz a mesma coisa também. Vocês sentiram que eu não perguntei lá num grandão. Como é que... Chegou... Eu achei que você conseguiu ser bem neutro em momento algum. Eu achei que você estava pendendo mais para um ou para outro. Isso é o terror dos mediadores. Sabe? A gente precisa... Diga, Alain. Você vai falar? Onde eu não consegui? Hoje de manhã... Alain? Alguém? Ah. Então, a gente fica aqui. Obrigada, Ju, pela partida. O terror dos mediadores é essa, né? Então, a gente vê... Outra coisa que vocês lembram é que eu falei dos observadores. Lembram que eu falei dos observadores? Se tiver mais alguém na sala, vocês têm que dizer que a pessoa está ali observando e que não está para observar as partes, está para observar o mediador. Essa foi outra coisa que eu também queria chamar a atenção, porque pode acontecer de vocês terem mediador ou outras pessoas. Alain está dizendo que achou neutro. Obrigada, Alain. Eu fui neutro também, o pessoal da minha sala, como é que foi? Foi neutro. Maravilha. Então, gente, beijo para vocês. Se preparem que os próximos são vocês. Eu e Ana vamos fazer a avaliação. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.